Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você está me vendo. Seja bem-vindo aqui neste canal. É um canal onde tem muitos louvores. Tem também estrada, tem histórias bíblicas, tem umas receitas, umas invenções, umas brincadeiras, né? Mas aqui não falta o amor de Deus, o louvor a Deus, a gratidão, a alegria em nossos corações, né? Quero convidar você a aproveitar essa oportunidade, né? E convidar você e sua família para se inscrever neste canal, né? Divulgando assim a palavra de Deus, deixando o meu discípulo nos comentários. Coloca lá João 3,16, que Deus te ama, Jesus te ama, Deus te abençoe. É tão gostosinho ler essa... Muitas vezes um comentário que nem assim, ó, me alegra muito o coração. Eu tinha que ler também. É gostoso você ler quando a pessoa fala assim, olha, eu aceitei Jesus. Uma vez na igreja eu falei com uma pessoa assim, ó, parabéns, viu? Por quê? Porque você fez a melhor decisão na sua vida, você aceitou Jesus. Tem coisa melhor, né? E agora vai poder ser uma pessoa sábia, né? Sábia. Pensar sempre antes de fazer as coisas, não é mesmo? Porque Jesus vai nos orientar. Nós devemos sempre perguntar assim, ó, em meus passos, o que pode Jesus? Será que ele faria isso? Será que ele fazia aquilo? Será que ele agiria dessa forma nessa situação? O que será que Jesus faria? Será que essa forma que eu estou tomando é a melhor forma? Então, aí a pessoa, quando ela aceita Cristo, ela pensa, ela pensa, é como se dissesse, é, conte mil vezes antes de fazer algo. Quando você está com dúvida, né? Você conta, vai pensando e peça pra Deus, que através do Espírito Santo de Deus, que é a vida conosco, você vai vendo as coisas que vão acontecendo e você vai vendo se é ou não da vontade de Deus, tais coisas na tua vida, né? Então, vamos louvar o Senhor comigo e no 411, que fala dia festivo. Cada dia que o Senhor nos dá deve ser um dia festivo, porque ele nos dá o pão de cada dia, ele tem nos dado hoje, né? Ele não deixa faltar nada pro servo dele. Lá em Salmo, o salmista fala que ele já foi moço, né? Jovem, que já estava assim, era velho e nunca viu justo nem de galpão, nunca. Então, vamos crer na palavra de Deus, né? E no 411, do cantor Cristão, dia festivo. Que alegria neste dia, nós estamos a gozar, neste ensejo, bom desejo, ter o sol a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, Vê, vê o que nos fez o rei dos reis. Que alegria neste dia, enche-nos o coração, inimigos e perigos, já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, Vê, vê o que nos fez o rei dos reis. Que alegria neste dia, que alegria neste dia, tem os crentes em Jesus. Reunidos, 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 os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, Vê, vê o que nos fez o rei dos reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoados aqui, Que esta igreja sempre seja consagrada só a Ti. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, Vê, vê o que nos fez o rei dos reis. Que Deus possa realmente abençoar a todos nós, né? Que nós possamos ter uma vida consagrada a Deus. Tu és separada para Deus. Você trabalha nesse mundo, estuda, mas tem uma vida decente, uma vida dentro da ética, da moral, da justiça de Deus, né? E dos nossos direitos, né? Aqui na terra, nos nossos direitos. E nós temos direito com essa terra, né? Graças a Deus por isso. Até isso, Deus provenciou. E não se esqueça, vamos orar pelas autoridades. Todas as autoridades, tá bom? Que Deus te abençoe.